Quer deixar algum recado pessoal aí para alguma coisa, algum projeto que você tem aí, que você quer falar alguma coisa? Não, eu só vou deixar, fazer algum comentário só finalizando sobre essa nossa vida de músico profissional e dizer que não é para qualquer um para encarar esse profissionalmente falando exclusivamente de tocar em orquestra. Isso é muito complicado, é muito árduo, os concursos estão cada vez mais difíceis, as vagas escassas e a dedicação é total absoluta, não tem final de semana, não tem dia das mães, dia dos pais, final de ano, natal, isso não existe. A gente tem que ficar o tempo inteiro focado, estudando e engraçado que assim, não tem férias, você pode tirar um dia ou outro para você não estudar, não estar com o instrumento, mas você tem que estar sempre estudando, sempre se dedicando. Por quê? Também porque na música o tempo vai passando e o que acontece? Você vai adquirindo mais experiência, você vai pegando o nome, as pessoas vão conhecendo você e com isso você tem mais responsabilidade e você tem que tocar cada vez melhor. Cada vez melhor, cada vez melhor. E para você tocar cada vez melhor com o decorrer da idade, vai ficando mais difícil. Vai se manter lá. É, é. Então assim, quando você é jovem e está estudando todos os dias, aí 8, 12 horas por dia, as coisas vão indo bem, aí a vida vai passando, você casa, tem filhos, não sei o que, vai acontecendo as coisas, você vai ficando mais velho, vai ficando mais ocupado, cada dia menos tempo de estudo, com mais responsabilidade, com mais nome e tendo que tocar melhor. Então é muito difícil de você manter isso, você manter ao longo da sua vida, você manter ao longo da sua vida, tocando cada vez melhor, estudando cada vez menos e ficando mais velho e tendo que arranjar tempo para se organizar. Então é difícil, é muito complicado. E pensar, né? Acho que uma coisa, complementando isso que você falou, quando você falou assim, cara, você quer passar em orquestra? Imprime os excertos dessa, daquela, faz um livrinho, né? Sim. E eu achei bem engraçado isso daí, que eu lembrei que eu fiz isso. Lá atrás, em 2010, 11, eu falei, cara, eu vou estudar, eu vou passar em uma orquestra boa, eu vou, vou começar a estudar e fiz isso. Entrei, tinha os editais, eu fui entrando, baixando tudo, fiz um livro dessa grossura e comecei a fazer aula de excerto de orquestra. É isso aí. Marquei aula com o Pedro de Laroli, falei, tinha amizade com ele na época, falei, você ensina aqui os excertos? O que a banca quer ouvir? O que você me passa aqui? O que é? E começamos a trabalhar isso. Mas aí, o que você está falando agora seria, eu acho, pensa se você quer isso mesmo. Pensa em tudo. Porque às vezes a gente começa a estudar violino e acha que só existe um músico de orquestra para você fazer. E aí eu achava que eu queria isso. Daí eu comecei a estudar e um dia me chamaram para fazer um cachê que o Pedro não foi, estava certo dele ir e ele falou, ô Sander, vai lá para mim, por favor. E era em Rio Preto. E eram uma semana, dez dias assim, e você tinha dois ou três repertórios e tinha dois, três concertos. E aí você chegava ali numa segunda e na quinta-feira já era o primeiro concerto, na sexta, o segundo, no domingo, o outro. E aí, cara, ensaio de manhã, ensaio à tarde, ensaio à noite, nos dois, primeiro dia, terça e quarta. Cara, quando eu me vi naquela situação, eu falei, cara, eu não quero isso para mim, bicho. Ainda bem que eu percebi agora, eu não quero, não estou, não estou criticando. Não estou criticando, você tem essa vida, mas se você gosta, eu não quero isso, eu me dei conta que eu não queria. E o nego, um achando ruim, por que esse cara está sentado aqui, eu quero sentar ali, porque o nego está na frente, porque não sei porquê. E você toca onde, você estudou com quem, que não sei o quê. E aquele papo, eu falei, cara, eu não quero viver isso aqui não, bicho. E a bunda quadrada de você ficar das oito ou meio dia ali, vai de tarde, você volta de novo e faz outro repertório. Eu falei, não, 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 parou. Eu não quero fazer isso, cara. Na época eu estava dando aula já e eu gostava muito, eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Vou dar aula de violino, vou dar aula para a base, eu vou me especializar em criar bons, porque não tem. A deficiência é enorme, esse mercado é gigante. Exatamente. E aqui eu vou me dar bem, eu vou ir melhor do que se eu ficar me matando aqui seis, sete anos, para depois ficar sentado e aí eu me dar conta que eu não quero isso, cara. Que não é o que eu gosto. Exato, tem outros nichos, você vai dar aula para iniciantes, você vai dar aula para o pessoal intermediário, você vai montar um quarteto, você quer seguir a carreira acadêmica, vai dar aula em uma universidade. Tem uma série de coisas. Gravação. Exato, vai gravar. Você vai ser um produtor de uma orquestra, você pode ser produtor. Exato, exato. Né? E se todo mundo quiser ser o Davi Gratão, o que vai acontecer? Não vai ter produtor, não vai ter professor, não vai ter... Não vai ter nada. E não tem vaga também, né? Não tem vaga, não tem orquestra. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo que nós temos uma OSESP em São Paulo, cara, dá para fazer... Nós temos material humano aí, com os brasileiros que temos aqui, dá para fazer mais umas quatro ou cinco, entendeu? E dá para fazer sem o menor problema. Uma orquestra sinfônica do Teatro Municipal também, sabe? Podia ter outras, pelo amor de Deus, em cada cidade tem que ter, todas as cidades tem que ter, porque tem gente para tocar, né? E acho que quem está assistindo tem que pensar em buscar referências, é ou não é? Porque você fica naquilo que você tem aquela referencinha só. Exato. Um exemplo, por exemplo, foi quando meu filho tinha uns três anos de idade, eu tinha uma empresa de casamento, tocar em casamento. E a gente tocava todo final de semana, sexta, sábado, domingo. E aí um dia, e ele chorava, ele tinha três anos, e ele falou, papai, não vai, fica, não sei o quê. E eu deixava ele na minha sogra, minha mulher toca piano, ia junto e tal. E aí um dia eu pegando ele, lembro até o lugar que eu estava passando com o carro, assim, em frente a Pepsi, que é um bar que tem aqui. E eu falei assim, e Gui, vamos ver se você começa... Ele já estava estudando, já desde os três anos. Eu falei, você vai estudar muito para você tocar na OSESP. Então ele falou assim, eu não, papai, eu não quero tocar na OSESP, eu quero tocar em casamento. Porque a referência dele era o pai dele tocando todo final de semana em casamento. Então é isso, tem que buscar referência, cara. E aí você para aí para pensar, quem é que quer ter todos os finais de semana ocupados, ou tocando em casamento, ou tocando numa orquestra? Não, no último dia do... não sei se foi das mães ou dos pais, o quarteto aqui da Sinfonia que a gente estava ensaiando. No domingo. Isso aí, né? Ensaiando. É o de que está, né? É, porque não batia a agenda da cantora com o baterista, com quem ia fazer um show popular, e não bate, não bate, não bate, não bate. Domingo, dia das mães, dia dos pais. É isso. Aí vai dar, porque ninguém não marcou nada. Então beleza, então vai ser esse. Então criem referências, busquem na internet, e esses vídeos aqui que eu estou fazendo, né? Eu não estou fazendo só com violinista. Eu disse com o Wilson, trombonista da Sinfônica de Campinas, não sei se você conhece. O Kayame Satomi do cello, né? Com a Shinobu, que é professora, não toca em orquestra, não tá vendo? Então, para isso, para que as pessoas assistam, vejam e falam Pô, esse cara faz isso, cara. Que legal, eu quero saber mais sobre isso daí. Deixa eu seguir ele lá no Instagram, deixa eu trazer uma referência para esse pessoal. Davi, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela sua paciência, pela sua disponibilidade aí. Espero que possamos depois marcar outras vezes aí. Foi um prazer, querido. Obrigadão.